Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor, o Santa Cruz anunciou mais dois reforços hoje. O primeiro foi Douglas Quiro, campeão da Série C pelo Volta Redonda. O jogador de 30 anos conquistou o título da Série C na atual temporada pelo Volta Redonda. O jogador de velocidade, novo reforço coral, pode ser utilizado tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. E o outro contratado foi Pedro Henrique, ex-juazeirense Sergipe. É o centroavante que o Santa Cruz estava esperando. O jogador tem 27 anos e atuou a temporada 2024 pelo Juazeirense. Aos poucos o Santa Cruz vai se ajustando e as contratações estão vindo aí para o Santa Cruz montar um time muito forte para 2025. No currículo o jogador João Pedro de 1,86m também acumula passagem por Sergipe, Brusque, Inter de Lage, Lagarto, Ipiranga de Pernambuco, Goiatuba e Itabaiana de Sergipe. Onde viveu o melhor momento da carreira, com 10 gols marcados em 28 jogos em 2021. Agora já são 12 as contratações oficializadas pelo Santa Cruz para 2025. Antes a diretoria já havia anunciado o goleiro Moisés, os zagueiros Gabriel Rodrigues, Matheus Vinícius e Everton Senna. Os laterais Yuri Ferraz e Israel, o volante Wagner Balotelli, o meia João Pedro e os atacantes Tiaguinho, Dobla Esquilo e Jonathan Ribeiro. Itamar está de volta ao clube após submeter os exames aí, né, onde teve um pico de pressão. Mas está tudo ok com o treinador, o treinador já comandou hoje um treino com os jogadores. O Santa Cruz já iniciando os treinamentos para o jogo importante que vai ter em janeiro na seletiva da Copa do Nordeste contra o 13, no Arruda. Esperamos um Arruda lotado e o Santa Cruz vai conseguir essa sua vaga. 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 Obrigado.